Salve, salve seus bandi louco, vai, capiroto sempre tem que arrumar um off-road, né cara? Olha, faz tempo que passo por aqui, nunca entrei aqui, quero tirar umas fotinhas aqui, ó, fica da hora, gurisa, ó. E vocês? Vocês vêm com nós, né cara? E esse aqui é o rio, a ponte do rio que cai. Tem uma hora que não vem carro aqui, né cara? Porque toda vida que o cara quer tirar uma foto. E nem que a moto caia dentro do rio, né? Que nem eu, né cara? O que vocês acham? Aí? Daora, se der o telefone. Largaram o rio aqui, cara. Vamos, birosca! Pra areia, fotos! Esse capiroto é foda pra esse foto, cara. Uma hora o capiroto dá uma ré aqui, cai dentro do rio. Vocês vêm rir pouco, né cara? Meu Deus do céu! Vêm se matar de tanto, dá risada. Pura bucha, cara! Aqui, aqui, nesse ângulo aqui. Aaaaaaah! Nós é bagual distância, nas fotografias. Vamos ver aqui, ó, esse lado. Deixa o telefone cair, boca aberta. Não, não, deixa o telefone cair. Vamos fazer um reverso aí. Reverso, backstreet, noite. Cadê o reverso, porcarilho? Porco, tio! Nem eu me enxergo mais, cara. Eu acho que eu tô precisando de uns óculos, cara. Tô ficando meio biruta. Meio cego das ideias. Tem que fazer um vídeo pro TikTok, cara. Vocês não seguem nós lá no TikTok. Eu tenho que seguir, cara. É com a Zé Nova RS. Lá no Instagram também. É nóis. E? E? Pensei que ela é mais comprida, a estradinha aqui, pra... Pra chegar no rio, cara. Mas até que não é muito. TikTok tem que fazer com a câmera assim, né? Cê estou? Bando de louco! Saiu toda essa que presta aqui, né? Desei por queimar a foto, né, cara? Vai saber... Assim de cima, assim, nesse ângulo... Backstreet, noite, aqui, ó. Vou atrapalhar o trânsito. Será que tu passa aí, tio? Bora lá participar, bora lá se inscrever. Seu bando de louco! Que isso, rapaz! Off-road de 1900. Não sei pra que que eu deixei a moto ligada, né, cara? Deixa eu pagar a gasolina. Bom, agora que essa bolha, né, cara? A moto é uma big trail. Não dá pra andar muito em estrada de chão, agora. Já que quando o rio chove muito, que enche isso aqui. Eu não tô com o ver ponte nenhuma, né, cara? É tapado, não dá nem pra passar. Não sabe onde é que tá as beiradas da ponte. Não adianta botar... Não adianta botar as proteção dos lados, que daí a água leva tudo, né, cara? Porque vem... Vem os troncos de madeira lá de cima. Isso aqui eu não vou dizer onde é esse lugar aqui. Vocês que vão tentar descobrir. É que esse lugar aqui... Até pra quem conhece, o cara passa reto. Você não sabe, então... Não vinha cuidando. Tudo é motivo de fazer viagem, cara. É louco, brasileiro, é, hein? Eu disse que eu não ia reclamar do vento, cara. Mas não precisa tanto vento assim, né? Certo, agora vocês estão enxergando, né, essas orelhas secas. Certo, agora vocês estão enxergando, né, essas orelhas secas. Vamo' nóis com a Z9 RS. Bora lá participar, bora lá se inscrever aí, gurizada do canal. Bora lá passar na lista de canais aí do canal Casenope. Lista de canais parceria lá. Bora lá se inscrever também, participar aí. Alvindo a Panigale. Bora lá se inscrever. Daí vai apertando lá. Vai ter o Mano, que é o Borracha Asfalto. Vai ter o Motovlog RS. Vai ter o Igor, que é o Ninja Justo da GX-14. Danzinho da Hornet. Bando de louco. Pessoal do grupo aí do Casenove lá de Paralbé Itaquara. E por aí vai, se eu esqueci de alguém, mas estão tudo lá. As parcerias. Não pode esquecer desse radar de quarenta por hora. Quarenta por hora. Bem que podia ser uns sessenta, né, pelo menos. Quarenta é de judiar. Você já faz isso. Que é pra ver se o cara esquece mesmo. Que se tu rachar, passou a quarenta aí. Quarenta e cinco, já tomou uma mortinha. E esses aqui são marcas pra vir, então dá pra passar por aqui pra não ter viril. Vem que tá se escondendo aqui do vento, cara. Pelo menos, pelo menos agora eu tenho. Pelo menos agora eu tenho, ó. Um lugar pra me esconder. Antes o carro não tinha, né, cara? Tinha que andar deitado em cima da moto, mesmo assim, pegava o vento. Pra ver se eu soubesse que era tão escura essa minha bolha aí. Eu até tinha comprado a fumeza. É claro que ela é quase transparente, porque quando eu baixo aqui eu tenho que olhar por cima dela, dá para olhar por ela, mas o cara não enxerga muita coisa não, principalmente os buracos. E se fosse a clara, daí o cara pode ficar aqui embaixo aqui, enxergar pela agulha e pode pegar ali. Vou abrir um buraco, o que que daí dá para enxergar.